Pessoal, vocês já ouviram falar no bambu ferro? Esse bambu tem o nome de Dendrocalamus strictus. Ele é da família dos Dendrocalamus. Como estamos aqui na região sul, perto de Curitiba, e o clima aqui é subtropical, um clima mais frio, não é o clima ideal para o cultivo de bambu, pessoal. Só que eu gosto muito dessa espécie e eu vejo muitos benefícios em cultivar bambu. Então a gente fica sempre procura de uma espécie de bambu que atende aqui o nosso clima, as nossas necessidades. Como todas as minhas mudas têm mais ou menos o mesmo tempo de cultivo, então a gente está comparando aqui o tempo de cultivo de cada espécie para o nosso clima, a nossa terra, que aqui não é das mais produtivas, infelizmente, aqui na minha região. Então não é uma terra tão boa, é uma terra mais ácida, mas tem certos cultivares de bambu que nos surpreendem. Por exemplo, esse bambu ferro. Esse bambu ferro é uma espécie muito bacana, muito legal para se cultivar aqui no sul. Então o pessoal aí do agro, é uma boa pedida essa espécie de bambu. Tanto essa espécie, como a espécie de bambu roldame, que em outra oportunidade também vou fazer um vídeo sobre o roldame. O bambu ferro é um bambu pouco conhecido aqui no Brasil. Ele é uma espécie muito cultivada lá na Índia, lá na Ásia, na China. E no Brasil agora essa espécie de bambu está começando, pessoal. Tanto é que é muito difícil achar alguma coisa na internet sobre esse bambu. Então, como está começando, eu queria falar um pouco com vocês sobre o cultivo desse espécie de bambu. Ele é chamado bambu ferro porque ele é um bambu quase maciço. Aquela parte interna dele que é oca é bem pequena. É um bambu considerado, o nome já fala bambu ferro porque é um bambu muito forte. E também é um bambu muito flexível. Isso faz dele um bambu ideal para a construção civil. Quando se prega esse bambu, ele não racha. Pelo fato dele ser flexível, ele não racha como os outros bambus. E, ao mesmo tempo, ele é um bambu muito duro. Ele é um bambu que pode ser muito utilizado para madeira, como também, futuramente, pode ser muito utilizado para carvão. Ele tem uma densidade de carvão muito melhor do que o eucalipto. Como também, ele se torna um carvão muito medicinal. O bambu, de modo geral, é utilizado para tudo, pessoal, no mundo. Mas tem bambus, dependendo da região, que tem mais potencial que o outro. Esse bambu já é um bambu de muito potencial. Porque ele já se torna um bambu mais maciço, flexível. E sua utilidade se torna melhor. Então, quem está começando um cultivo de bambu, o pessoal do agro aí, essa cultivar é uma espécie que vale muito a pena. E não só para o pessoal do sul, o pessoal do norte do Brasil também. Porque essa espécie, além de aceitar menos 5 graus e geadas e frio, ele também aceita 45 graus. Isso torna ele um bambu muito, muito, muito vigoroso e muito rústico. Além de todos esses benefícios e qualidades que ele tem, de ter uma massa maior do que os outros. E é uma espécie bonita. Ele tem essa folha dele lancelada, comprida. Não é uma folha muito grande, mas também não é muito pequena. O bambu ferro pode ser conhecido. Ele produz esses pelinhos aqui na haste dele. Mas só aqui embaixo. Ele não é que nem o bambu áspero. O áspero, que é todo áspero, não. Olha como é o tronco dele, esse bambu. Olha só. Esses daqui são mudas. É novo esse pé aqui. Ele chega a 18 metros de altura. Ele cresce de 8 metros. Aqui já tem quase 8 metros. A 18 metros de altura. E ele tem um diâmetro. Ele não fica um bambu muito grosso. Ele fica como um bambu normal, um taquarão. Outros benefícios também desse bambu, pessoal. A semente dele é comestível. Ele começa a produzir suas sementes a partir dos 25 anos de idade. Mas a partir dos 3 anos, ele produz uma semente ou outra bem esporádica. Mas a sua floração mesmo ocorre a partir dos 25 anos. Outro detalhe também. A raiz desse bambu também é comestível. E os brotos desse bambu também são comestíveis. O que torna ele um bambu muito versátil para o pessoal do agro. Ele é bom para tudo. Então os brotos dele são comestíveis. A raiz comestível. E as sementes dele são comestíveis. Então olha a versatilidade desse bambu. Além da massa que ele produz também. As folhas que caem. As cascas que caem. Além do próprio uso dele também como madeira. Na fabricação de papel e celulose. Na fabricação de roupas, produtos, shampoos, perfumes, móveis, madeira. Ele é quatro vezes mais forte que o concreto pessoal. Quando ele é amarrado, quando ele é denso. Então olha os benefícios desse bambu. E também é uma planta que pode ser cultivada aqui no sul. Onde o clima é um clima mais ameno, mais frio. Ele gosta muito assim de ser cultivado num clima anual de 20 a 30 graus. É o habitat dele. Ele aceita as variações extremas da natureza. Torna ele excelente para lugares frios. O ideal é plantar esse bambu de 8 em 8 metros de distância. Uma muda da outra. Aqui eu plantei ele com uma distância de 2 metros. Até menos. Porque nesse lugar aqui eu tenho um problema. O outro lado é um buraco. E essa cerca aqui estava correndo o risco de cair. Então eu entrei primeiro com o vetiver. Porque o vetiver tem uma raiz que pode chegar a 6 metros de profundidade. Eu entrei... Aqui a moretinha já está tombando. Você pode ver. Eu entrei com o vetiver. E depois eu entrei com esses bambus aqui. Para resolver esse problema para o meu muro aqui. A minha cerca não cair. Cerca aqui da minha horta. Eu espero que resolva esse meu problema. Porque o outro lado lá é uma parte muito... É bem barranco mesmo. É bem fundo. Então o bambu ele tem essa vantagem. O bambu ele tem uma raiz bem forte. Que toma conta do local, da terra assim. E forma uma teia que não deixa desbarrancar. Eu estou confiante que ele e o vetiver que está plantado ali vão resolver esse problema. Então esses pés aqui eu comprei essas mudas bem pequenas. Muito pequenas mesmo. E depois eu transplantei para esse local. Não perdi nenhuma muda. E muito pelo contrário. Elas vieram bonitas e vigorosas. E soltaram até brotos. Dentro de um ano essa mudinha não tinha um palmo. Olha só. Um ano e meio. Olha no que ela se transformou. Todas essas mudinhas. Um ano e meio de plantio. Olha como os brotos nascem bonito. Olha que broto bonito. Que coisa linda. É uma alegria. É uma alegria ver um broto desse. Porque é uma planta que eu aprecio muito. É um cultivar que eu acho que é o futuro. Eu invisto na plantação de bambu. Embora o nosso cultivar aqui é pequeno. As mudas são caras. A gente comprando elas isoladamente. Elas saem caras. Elas custam caras. Eu estou começando esses primeiros berçários. Para depois produzir novas mudas. E ter vários cultivares. Porque eles até produzem melhor quando tem outras espécies. Logo ali na frente. Ali eu tenho o bambu listado também. E eu tenho outras espécies também. E são todas mudas novas. Então eu acredito que com o tempo. Esses bambus vão crescer bonito. Vão resolver o que eu preciso resolver a curto prazo. Que é essa barreira aqui. Para não cair. E que tem outros benefícios também. Então eu fiquei feliz também. Ter esse bambu aqui. Esse dendrocalamus estrictos. Esse bambu ferro aqui perto. Porque ele não é lastrante. Ele está aqui na minha horta. Ele não é lastrante. Ele é entolcerante pessoal. Ele é um bambu entolcerante. Ele produz brotos. E ele não fica uma planta tão gigante. E ele também forma uma barreira de poeira. De som. De chuva. De vento. Que só ajuda né pessoal. Aqui o fato dele estar um perto um do outro. Não tem problema. Porque ele pega o sol. É só uma carreira. E ele pega o sol. O difícil é se fosse plantado tão perto assim. Que fosse uma plantação inteira. Um perto do outro. Seria difícil o sol entrar. Isso não é bom quando ele cresce. Quando ele está no seu porte adulto. Mas como aqui ele sempre vai pegar o sol. Então não tem problema. Ele vai criar uma barreira. E não tem problema nenhum. Mas em termos de agronegócio pessoal. Eu acho que esse bambu aqui é muito interessante. Para o pessoal do sul do Brasil. Tanto ele como o roldame. Aqui para o sul é bem bacana. Eu também vou fazer um vídeo sobre o roldame. Que eu acho que ele está nesse nível do bambu ferro. Os dois estão iguais em termos de crescimento. Em termos de rusticidade. O roldame e esse bambu ferro estão iguais. No mesmo patamar. Ambos são ótimos para locais frios. Até o roldame aceita mais o frio. Ele é realmente mais para o frio. Do que o bambu ferro. Mas os dois são excelentes. Os dois são plantas bem vigorosas. E eu que estou vendo na prática. O crescimento e a rusticidade dessas plantas. Eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo com essa espécie de bambu ferro. Como também com o roldame. O roldame foi um pouco mais lento. Mas dizem que depois que ele se estabeleceu no local. A tolceira dele fica maior. Esse bambu ferro eu achei que ele cresceu até um pouco mais vigoroso. Mas às vezes também tem o local que planta. O sol que ele recebe. Esse aqui está recebendo muito sol pessoal. Bastante sol. Outra coisa quanto a plantação desse bambu. Eu vejo pela internet. O pessoal vende muito por semente. Eu não aconselho plantar por semente pessoal. Porque é mais demorado. Eu aconselho pegar, comprar uma mudinha. Depois fazer outras mudas. Porque esses bambus entorcerantes. Eles podem ser plantados por gomos. Corta o gomo. Planta. Também arranca essa parte aqui. E planta. Sabe? Pode ser plantado de diversas maneiras. Como esse bambu ferro é bem vigoroso. Eu acredito que fica bem mais fácil fazer as mudas dele também. Esse bambu aqui. Como todo bambu pessoal. Fica atento nisso. Eles não gostam de terrenos alagados. Encharcados d'água. Eles gostam de terreno bem drenado. Esse aqui aceita tanto. Tanto um terreno levemente úmido. Como um terreno seco. Mas nunca alagado. Nunca encharcado. A única coisa que deve ser prestada atenção. É nisso. Ele gosta de um local mais seco. Então aqui ó. Esse local aqui ó. Quase não recebe água. Não é um local que para a água. Pode ver que é um terreno meio caído. E ele está indo bem. As adubações podem ser normais. Com esterco. A forma que quiser pessoal. O bambu ele é considerado uma gramide. Uma grama. Então assim. O adubo que vocês utilizarem. Que fique bom para vocês. Ele vai crescer como uma bomba assim. Se outras espécies de planta aceitam qualquer tipo de adubo. O bambu com certeza aceita qualquer tipo de adubação também. E vai crescer bonito. E vai crescer vigoroso. E então. Quanto a adubação. Pode ser anormal. Eu por exemplo. Nunca adubei esse espécie de bambu. Nunca adubei. Do jeito que eu plantei ficou. Mas eles estão crescendo. Porque são muitas plantas para adubar. E às vezes a gente não consegue ter uma dedicação. Em todas as plantas. E é até bom. Porque a gente vê o vigor de uma planta nesse sentido. Se ela vai bem. Se não vai. Se esse bambu aqui já está crescendo bem. Sem o adubo. Imagina adubando ele bonitinho. Um terreno com solo bem bacana. Isso pode né pessoal. Como também imagine um bambu desse. Num local de clima quente. Onde os bambus também crescem muito. Nossa. Deve ser um espetáculo. Então aqui a gente faz o que pode. Como pode. Com o clima que pode. E olha. E produz. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse bambu. Que é muito bacana. Que é muito legal. Que é um dos meus favoritos. Embora eu tenho muitos favoritos. Mas isso aqui com certeza é um deles. Eu acho que sim. Para a nossa região. O que mais realmente dá resultado. É esse. Bambu ferro. O moçô. E o rodame. Mas todos os outros também. Eu estou testando. Tem sua beleza. Tem a sua peculiaridade. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.